Após passar 15 dias na cidade de Xangai, na China, o prefeito de Aracaju, Edivaldo Nogueira, foi reconduzido ao cargo na manhã de hoje. Com a presença da imprensa local, Edivaldo falou da boa relação que tem com a Câmara dos Vereadores, em especial o vereador Ricardo Vasconcelos, que assumiu o exercício durante este período. O Ricardo cumpriu de maneira muito eficiente, eficaz e efetiva o mandato de prefeito, mostra o respeito que eu tenho pela Câmara Municipal, o secretariado preparado, o planejamento estratégico, então tudo isso eu fui com tranquilo, tenho muita tranquilidade naquilo que faço, como sempre, da minha natureza, as decisões que tomo são todas relativamente bem pensadas e tranquilas, e tenho muita confiança em Ricardo, presidente da Câmara, que é a democracia no país, são as instituições, as instituições no Brasil funcionam, graças a Deus. Agradecer ao prefeito Edivaldo Nogueira, toda a sua equipe, por esse apoio que foi dispensado durante essa minha breve passagem aqui pela Prefeitura, já é a terceira vez que estamos assumindo, é uma oportunidade ímpar, porque a gente também tem a certeza de que a Prefeitura está em boas mãos, fazendo uma grande gestão, sempre faço questão de ressaltar isso, que o prefeito Edivaldo Nogueira é muito cuidadoso, ele tem um carinho especial pela nossa Prefeitura. Além de cumprir a agenda pela Frente Nacional de Prefeitos, Edivaldo Nogueira foi buscar na China investimentos para a cidade de Aracaju. Na ocasião, o prefeito Edivaldo Nogueira afirmou que breve chamará toda a imprensa para apresentar a formalização do contrato de 500 milhões com o Banco dos BRICS. Conversei com a presidenta, já estava aprovado, já estava tudo certo, agora vamos assinar dia 16 o contrato, uma grande novidade, uma coisa muito importante, inclusive nós vamos assinar o contrato aqui de Aracaju, ela lá em Xangai, e nós aqui, então vamos fazer uma assinatura do convênio, vocês vão ser convidados, a imprensa vai ser convidada, tudo certinho. O vereador Ricardo Vasconcelos avaliou a experiência como uma forma de enxergar os trâmites do Poder Executivo. Nós não podemos entender que um poder está de joelhos para o outro, é subserviente, não pode, nem isso o prefeito quer, porque ele é um cidadão como outro qualquer, eu também, e a gente também não entende que a política é feita dessa forma. Tem que ser uma somação de esforços e sempre pensando no interesse público maior. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.